Aí eu ouvi um pregador dizendo uma vez que ouro é ouro, tanto na mão do bandido, como na mão. Aquele crente ali, ele está crendo no que aquela pessoa está pregando. Estão falando. Por isso que Jesus disse claramente, vamos lá para Mateus 23. Vamos lá para Mateus 23. Porque tem gente que diz, pastor, e como é que fulano é tão severgonha e Deus usa ele? E como é que fulano é tão bandido e Deus usa ele? 23, 2, 3, vai lá. Dizendo de dois, né? Isso. 23, Mateus. É. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. O que eles estão dizendo é correto. Mas a maneira deles procederem, não presta. Não é assim? Agora prestem atenção. Em Mateus 7, Jesus já decretou qual é a sina desses homens. Senhor, no teu nome, expulsamos. Vamos para lá, é só para você. Pastor, e como é que essas pessoas são usadas? Está aí. São usadas. Parece a verdade. Iludem as pessoas. Vai. Muitos me dirão naquele dia. Isso. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, profetizamos no teu nome. Eles estão no culto? Olha para cá. Eles estão no culto? Na hora que eles chegam no culto. Irmão, a pessoa quando já está em pecado, ou quando quer fazer gracinha, quando não tem compromisso com a palavra, ele já chega no culto fazendo gracinha. É. Ele chega no culto no espírito de orgulho. Olha para cá. Tu está filmando direito, irmão? Bota para cá. Eu vou dizer uma palavra de Deus aqui para todo o Brasil. Para todo o povo de Deus. Quando você vê um pregador que o orgulho dele é altíssimo, Deus não está com ele. Porque Deus não exalta soberbos. A Bíblia diz que Deus habita com o contrito e o quebra. Eu vou já falar isso daqui a pouco. Quando você vê um pregador entrar botando banca, o melhor hotel, o melhor carro, eu não quero que um Fiat vai me buscar. Pois olha para mim, se me convidarem buscar um jumento pastor, só tem um jumento para lhe levar. Eu vou no jumento porque eu não sou chamado para ser estrela. Eu sou chamado para ser servo de Deus. E quem exalta é Deus. E quem dá é Deus. E quem coloca é Deus. E eu não tenho nada. Tudo é dele. Então, quem é escolhido de Deus nunca entra naquela prepotência. Quando você vê um homem que ele se, até na forma dele falar, é prepotente, é um orgulhosozão. A pessoa vem falar com ele, até tem medo dele, não é de Deus. Porque Jesus era tão ungido. E as criancinhas só andavam atrás de Jesus. Jesus era tão ungido. As rapariga, os bêbados, os ladrões, os bandidos, tudinho que iria estar perto de quem? Que unção era essa que não afastava as pessoas? E a tua unção é tão grande que as pessoas têm medo de ti. Esse negócio de não me toque que eu estou no óleo. É mentira. Não encoste aqui perto de mim que eu estou no azeite. É mentira. Só conversa. Um homem de Deus não tem espírito de soberba, de arrogância. Segunda crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu, qual é o primeiro recado? Se o melhor. E depois. Então, não existe essa. Espírito de grandeza. Quando você vê um homem, irmão, nessa cidade aí, tem hotel que me cabe? Meu Deus do céu. Que bobagem é essa? Quando você vê um cantor que anda com isso. Às vezes, eu quero até dizer para os irmãos. Eu fico em todo lugar. Às vezes, eu prefiro ficar num quartozinho de hotel. Que eu gosto de tirar os meus momentos de oração. E o meu momento. Quando eu vou para a casa do irmão, às vezes ele. Eu já fiquei em muitas casas de irmão. Mas quando chega lá o irmão. Pastor Zé Assente, vem aqui, vamos conversar. Aí, aquele tempo que é para mim orar. Aquele tempo que é para mim me dedicar. Eu estou fazendo o quê? Estou conversando. Ainda tem outra coisa. Às vezes, você está na casa de um irmão. O irmão começa a fuxicar do outro. Aí, você vai pregar. Deus lhe usa. Aí, a pessoa diz. É, mas ele estava lá. Na casa do fulano de tal. E o fulano de tal que estava lá. Contou isso para ele. Por isso que é bom. Ter um momento reservado. Só isso. Às vezes, o irmão me convida. Pastor. Comecei o cachê. Eu disse, não tenho cachê, irmão. E como é que o senhor faz? Não, me pague a minha passagem. Não é assim. Eu sempre ando com minha esposa. Quero dizer também para os irmãos. Sempre ando com minha esposa. Eu ando com a minha esposa. E aí, pronto. E o hotel. Vocês me botam aí no hotelzinho. Do jeito que vocês quiserem. E a oferta. É aquilo que Deus colocar no coração. De vocês. Agora. Homem de Deus não tem espírito de? Porque, primeiro. Nenhum homem de Deus se unge. Olha o que o Zahia diz. O espírito do Senhor Deus está sobre. E me ungiu. E quando você não presta a unção de Deus, automaticamente. E eu vou mostrar na Bíblia. A Dalila gritou. Os filisteus vêm contra ti. Sansão. Vamos para lá. Eita, rapaz. Lá pelo 16. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Quantos minutos tem aí, irmão? Que eu estou falando. Eu tenho que correr. Já tem quantos minutos aí? Eita, glória a Deus. 16, não é isso? 6. Veja aí direitinho. Uma hora? 16, 3. Não, não, não. Está errado isso aí. Está errado. Está errado. Vamos lá. Aí ela. Vamos lá. É o 20. 20. E disse ela. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse. Brincando. Preste atenção. Brincando. Me armar com corda nova, não é assim? Aí brincando. Ah, se tu fizer um negocinho aqui no meu cabelo, brincando. Sempre indo para o pó, perto do... Aí chegou no final. Vai. E disse ela. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse. Isso. Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Eu vou sair, como dantes, e eu vou me livrar. Porque ele não sabia. Não sabia. Que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não sabia. Eita, irmão. É um bocado brincando com pecado. É com intimidadezinha com mulher. Não é assim? É intimidade com mulher. É intimidade. É piada. Eu já vi homens aí que dizem que são pregadores e cantores. Cada piada imoral. Aí quando vão para o público, tem uma glória. Aleluia. Aquela irmã. Aquela irmã. Levanta. Até o diabo está usando ele com espírito de adivinhação. Tem deles aí que tem seis mulheres, mas está sendo usado. Não é Deus não. Bota para cá, meu filho. Bota aqui na minha cara. Não é Deus não. É o espírito da mentira. É o espírito da adivinhação. A moça profetizava em Atos 16 que Paulo era o quê? Mais o Silas. Eram servos de quem? E ela ainda diz assim. Servos do Deus? Altíssimo. Aí Paulo poderia dizer a verdade. Eu sou homem de Deus. Mas ele olhou para ela e disse. Sai dela, espírito do diabo. Ela estava cheia de quem? Há muitos que estão fazendo isso. E quem está operando é o espírito do diabo. Do engano. Da mentira. Agora Isaías disse. O espírito do Senhor está sobre mim. Agora...